Deus tem o melhor pra mim Será que você recebe isso? E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Ele tem o melhor Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Cadê as palavras? E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Eu tenho o melhor Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido foi Não se compara com o que há de mim Olha o que Deus diz, Abraão Sai de sua terra Ó filho meu Te mostrarei As pelas e cenas Sai de sua terra Ó filho meu Sai do lugar que te limita Te mostrarei Areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será por mim Uma tal história Deus tem o melhor Visita a pessoa que está aí do seu lado E começa a aproveitar Eu tenho o meu Sei pra ti Tudo aquilo que eu tenho que ir Onde ouvirei Sua voz Abençoar Será que você pode sair do seu lugar? Uma nova história Eu sei A gente está graçando Uma nova história pra você Deus está graçando